Pô, Netonha, bom dia freguesia, velho. Olha lá, é com vocês, rapaziada. Pra mim não é. Tem que responder, velho. Nunca joguei com esse Netonha aí, não. Eu não conheço esse cara, não. Certeza que é com vocês, velho. É com quem joga muito a partida. Será que tem um cara que faz a planilha e ele já conta que de manhã ele vai ter duas vitórias contra nós, assim, na planilha de ponto dele? Com certeza. Olha lá, olha lá. Não, olha lá, tem nada a ver uma coisa com a outra. Por que caçador de professores? Você não viu o vídeo que passou dele na Federal quando ele estudava, Gaúl? Ah, pode crer mais. Nossa, você precisa ver. É. Olha lá. Tá correndo na internet. Olha lá. Esse CP não tem desculpa, galera. O Liminha tá B. Por que a gente tem a 3A? É o CP bom dele. Não tem como dar ele. Ah, vai, ele voltou. Ele deu um tiro e voltou. Tem B, tá? Dá do B. Puxando B, galera. Puxando B. Quem é o L aqui com o Liminha, porra? Vixe, C4B. C4B. Eu tô só no B no pistol, tá ligado? Mas é o Netonha que já conhece, velho. O 3B é o mínimo. Vai, vai. Quem vai na frente? Vai, 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 vai. Olha lá, olha aí. Eu vou nessa... Colado. Dois Edwards. Mais um Edwards. Smoke defusa. Valeu, 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 valeu. Aí, ó. O primeiro é dar o back. Sapo cego. O último é entrar e morrer. Sapo cego. Meu... Pô, hoje... Galera, vamos definir posição logo aí? De ficar fiscalizando. Eu vou pro L lá, Liminha. Define aí quem vai ficar. Eu tô de janela, velho. Eu tô de janela aqui. O Gal faz o A, o Mac faz o L. É, a gente... Gostei do Echo. Eu tô de scout aqui, tá, Gal? Beleza. Só em cravo aí que eu vou taguear os caras em T do caverna. Beleza. Smoke de janela. Meia deles. Ó, um entrou já. Não sei mais. Colado, Liga. Liga, Liga, Liga. Ligação, Liga. Subiu já. Entrou Liga e me matou, né? Ajuda aqui, ajuda aqui, Dani. Só chama. Só chama, Dani. Atirei e saí, viu? É scoutzinho a base, Dani. Tem que ir aqui, velho. É uma base também, mano. Opera logo. Solta, solta, solta. Ai, eu... Não, pô, cara. Que ala... É agora, é agora, é agora, Gal? Não, ó, ó, ó. Tão precisando, tão precisando de um rifle. Vai forçar? Corte, só custe, só custe. Vai forçar, Jai. Claro, virou a lastra, virou até botou musiquinha. Não, beleza, eu vou lembrar disso, velho. É o meu jogo pra subir, cara. Vai estourar, vai estourar, vai estourar. Vai estourar, vai estourar, vai estourar. Vai estourar, vai estourar. Vem, vem, vem. 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 Meu mouse parou de funcionar, velho. Então, Deus, eu acho. Bora, BT. Explode. Não, eu não tô ouvindo o jogo, viu? Explode, BT. Sai, tu cego, nunca vi uma pereleca. Sai, saco cego, nunca vi uma pereleca. Sai, saco cego, nunca vi uma pereleca. Sai, saco cego, nunca vi uma pereleca. Vem, 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 vem. Entrou, entrou, entrou. Entrou, entrou, entrou de janela, inimiga. Agora tem L, inimigo. Eu não tô escutando nada, viu? Tá. Travado. Bora. Um palácio na boca, passou um Eren. É, opiciada. Palácio, pô. Acabou, acabou. Vamos concentrar, rapaziada. Caralho, velho. Uma espada pra funcionar só no CS, alguém? Já viu isso, velho? Só no CS. Que alácio, primeiro armado, né? Era armado? Claro que era armado. Tão armado que você comprou tudo, pô. A habitação de louco. Guarda aí, guarda aí. Bom, em cima da B aqui, morto, pô. Matei. Bomba foi plantada. Consertou o mouse aí, igual? Pô, ele parou de funcionar só no CS. Parou de novo, velho. Que que pode ser isso? Só no CS? Só no CS, velho. Aí eu dou o alt-tab e ele volta a funcionar. É, maus-tratos, né? Rebelião. Já vem com inteligência artificial, essa tecnologia nova aí, velho. Ele tem sentimentos. Se não tratar direitinho, velho. Pô, rapaziada, que alastro, hein, velho, pô. Não, nem joguei esse armado aqui. Tava alastrando aqui, mano. É, rapaziada, perdeu a linha. Dropa essa M4 aí, Gal. Vamo aí. Vamo botar carinha esse aqui. Majin Buu, dá um M4. Vamo jogar sério. É promoção do Gal. Vamo sério agora. Majin Buu, dá uma outra. Beleza, Majin Buu me deu. Dropa aí, Gal, por favor. Bora aí, vai. Aqui, Majin. Tem que estar de unir. Beleza. Tem como dropar pra cima mesmo? Gal, já cola. Já cola. Ô, Naki, já cola. Eu vou segurar a garrafa tu. Já pegar esse cara do meio. Flash por cima da A. Nossa, não tem. Não tem flash? Eu vou bangar aqui, ó. Vai. Quebra lá, ó. Quebra passagem, quebra passagem, MT. Quebra passagem já. Quebra, de novo? Um A. Um caverna. Quebra passagem. Não tem, não tem. Volta, volta, volta. Volta é A. Já, tá andando dentro da A. Não, não, não. Boa, Naki. Mais um esquina. Tô bem, Naki. Já, caralho. Eu vi, eu vi, eu vi. Relaxa, fica aí. B. Olha o Gal, onde ele... Peraí. Ele tá fora, gente. Muito morto. Forrest menos 90. Correu. Boa. Mais nada aqui, Naki. Pode voltar, tá? Volta você, volta você, Naki. Eu fico a bem. É, eu tô virando. Tá, voltei. O Minha já jogou a toalha aqui do lado, velho. É loucura, velho. Ele já jogou a toalha. Relaxa, relaxa. Caiu no meio, caiu no meio. Vem pra liga, eu acho. Nada, B. Vem pra liga. Vem pra liga. Na direita é pra você, Naki. Passou a cabecinha. Cabecinha, subiu. Tô contigo, Major. Eles tão ali no milkshake, onde o Gal deixou. Naki, dá um tiro que ele vai se derrotar. Palácio e cavernas. Palácio e teto. Bora. Deu tempo. Dá licença. Vamos lá tomar o Palácio e no caso de 4 você defusa, tá? Pode ser? Contrário, contrário. Pode defusar, pode defusar, BT. Pode defusar. Agora vou, agora vou. Era pra ter ganho, era pra ter ganho já. Não, agora você vai se virar. Mas de fora é fácil falar, Naki. De fora é fácil falar. Beleza. Olha o Gal, olha o Gal, olha o Gal no Anaki. O que acontece, ó. Ele mostra aqui, ó. Milkshake ali, ó. Milkshake tropado. Ele claramente não tava focado, velho. Ah, não, pô. Ah, não. Você não sou o milkshake aí. Pô, tá tomando milkshake na, pô. Vai morrer mesmo de bobeira. Dá uma flecha aí. Gal, por favor. Pô, BT, para de rir na base dessa própria piada. Vamos jogar, pô. Flecha, flecha pra cima. Flecha pra cima da do meio aí. Não é brincadeira não, velho. Vai subir a cabeça. Ó, vai, BT, prepara. Vai. Quebrei, BT, quebrei. Ó, toquei outra aqui embaixo da janela. Tem B aqui, né? Querendo subir, Naki. Um caverna. Subiu, Naki! Subiu, querendo e conseguiu. Ah, Bt. Vai ter rato daqui a pouco, tá? Tem arma no lugar? Não dá, tô totalmente desconcentrado, velho. Olha isso. Entrou, cara, caverna. Passando pro bomb. Tá. Passando pro bomb mesmo. C4 é com você. Tá. Depois que eu morri, ele passou pro bomb. Nunca vai imaginar isso, né? Não, a miragem é dura, velho. Valeu, valeu, Lima. Pô, que foi muito azar esse cara. Eu avisei, Naki, ele tava querendo feder, velho. É, aqui, ó. Um eco. Vamos, um eco. Só o Naki compra um da Perreiro, pode ser? Sim, eu tô de giro aqui, bora. Não, aqui, ajuda a Ayles de arma jarro que o Gal tá sozinho. Ajuda essa aí, ó. Passou tudo mesmo? Não, não, é que é um eco. Vou cravar, Lugan. Eu tô de jacar hero. Aí, o pesado tá boladão, velho. Joga sério aí, velho. Caverna, tem. Entrou caverna. Se entrar é penalti, não entrou. Tá. Calma lá, ó. Tem que falar que você tá quebrado, velho. Tava do IAW? A da do V pra CT. Pega lá, pega lá, Límas. Deixa eu pegar. Ah, tá pra pegar, tá na esquerdinha. Trombei com medo de jacar. É, calar no Nilba, na direita, né? Tá. Tá de IAW mesmo, Naki? Não ouvi nem o barulho do time, velho. É, então. Eu acho que não saiu. Eu acho que não saiu. Tá muito estranha essa WP, velho. Mais um meio. Tá vazio isso, cara. É agora que você percebeu. Beleza, toma, velho. Que puta! Guarda, guarda essa cara, guarda essa cara. Ué. Que beleza, seu coelho. Passa, o cara voltou. Beleza, vambora. É, tá duro, velho. Naki, Naki. Faz janela. Eu vou fazer com o Gal. Ô, Gal. Quer fazer um MP9 com granada? Pega aqui, ó. Me dá um MP9, me dá um MP9, Gal. Pode ter granada. Eu vou colar com o MP9. Vai. Não, não. Vamos arma, velho. Vamos arma. Então pega a recusinha do Boltz, que eu vou jogar contigo agora. Bora, 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 bora. Ué. Ó, vou te dar uma flecha. Vai te aproximando o meio de alguém? Tá vendo a diferença? Eu vou flechar. Ó, vangal. Cheguei. Ó, tô rebocado, velho. Ah, entrou meio. Ó, vacilação. A gente entrou, liga. Subi no janela. Não vi se subiu. Mas ele tava no batente, ó. C4B. C4B. É o que tava no janela. Pode tá rato. Pode tá base também, mercado ali. Aham. Tá me dando base agora, né? Tá. Puta. Ele pode ter passado mercado. Me dando mercado. Pode tá de cara tapete ele, tá? Ó. Nada mercado. Beleza. Boa. Caralho, que time foi esse, velho. O cara tava sombra batendo galho. Me doei pelo time aí. Dropa uma ali, velho, por favor. Drop. Dropa uma aí também, alguém? Ah, te dou uma flecha. Ô, Nag, vou flechar por cima. Manda, Dani, manda, Dani. Gal, vou molar e flechar por cima, tá? Beleza. Vambora, rapaziada. Vamos jogar sério isso aqui. O jogo mudou, o jogo mudou. Eu cheguei por cima. Push B, push B. Pode vir, pode vir. Deixei uma pra ajudar. Caiu. Tem um em cima ainda, lá atrás. Tem um em cima da direita. Vai na beleza, pessoal. Pode vir, pode vir. Fica olhando aí. Pode vir desse jeito. Pode vir. Ele tá online aqui, hein, o Oroch. Esse é o melhor CT dele, velho. Deitadinho. Ele tá deitadinho aqui, só dando bala, velho. Nossa, foi bom que eles cavalaram logo. Ele vinha tá pegando o ar com os caras telando ele aqui. Tá acontecendo alguma coisa nessa vida. Uhum. Ele tá pegando o ar. Mano, tá tão manjado que é só olhar pra trás e vai ter um cara, tá ligado? E é isso, eu tô matando. É, tapete, rápido. Esquina. Entrou, entrou. Nossa senhora, pelo rombo. Mais nada. Mulei mais uma. Entrou, entrou, entrou. É. Entrou caverna. Caralho, matou no peito, pega ele. Vai ter palácio, eu já trago essa mula. Batei o rato. Ele tá passeado, bora. Ele vinha, ele tá te alastrando aqui, BT. Ele fica te alastrando sem falar no microfone, BT. É, então. Por isso, você não tá matando nada, Alex. Você fica me vendo aqui o que eu tô fazendo. Ô, BT, ele pichou. No final do round, ele pichou você na parede. Ri, garotinho. Ri, garotinho. Tá ligado? Ele fica com essas graças. Deixa ele ser feliz. Deixa eu tomar essa H aí, você que tá na caverna. Nada mige. Vou ficar aqui de babar, que ele tá querendo aprontar aqui, Nax. Você sabe que... Tá, uhum, uhum. Cara, vai ser explosão, não sou, Adimas. Vem aqui, botou. Renovei os blocos, BT, cheguei somando. Dois, dois caverna. Não entrou, nem botou. Eu vou dar liga, se precisar. Matei um. Liga, 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 ligado. Tem mais caverna, mais um caverna. Pode passar jungle aqui? É, pode, pode, pode. Pode ter passado. Recuei base. Liga pode ter infiltrado aí, velho. É, recuei L, viu? Não tô olhando liga mais. Tá, mas tá olhando a jungle base, né? Tô. Tá. Mal de importante, hein, velho. Bora, velho. Nada B pular, não. Não entrou pra caverna. Taco. Boa. C4 tá aqui. Flash é pra mim aqui, Majin Buu? Calma. Pra mim, Majin Buu? No seu tempo. Fecha a direita. No seu tempo. No seu tempo, quando você quiser. Nossa! Essa é boa, que ninguém vira dela. Quem não tem mouse não vira, velho. Essa flash. Esse barilhão da liga, hein? Esse barilhão da liga. 10 segundos. Beleza, beleza. Beleza. Aí, voltei, voltei. Beleza, hein, rapaziada. Diferente de alguns, aqui eu levo a sério quando o cara quer upar, tá ligado? É isso. É isso. É isso, homem. Bota pra frente. Bota pra frente. Bota pra frente. É, misou aí. Fala da DR. Fala não sei o que. Calma, Lenin. Tá online. Não, calma. Tá performando aqui, velho. Vou quebrar. Vou quebrar. Acho que passou carroça. Bola carroça aí, Danido. É, Lenin? Então vai, baguei uma bide Mola Acho que tem uma esquina Cheguei somando o Gal Olha ele, olha como ele vai Olha como ele vai Não olho mais Ah Dani, já tinha passado Ah não Ina e rato Eu passo o CT, passo o CT Ai, valeu Vambora, vambora Daniel, preciso de uma arma Eu dropo Eu dropo e o O Lima vai dropar um, eu acho Dropei uma Dropa mais uma Dropei duas E o Lima vai dropar uma Boa Obrigado Vambora, vambora 6x6 não tá ruim não Fecha por cima do meio Duas testes e meio Flash final do meio Alguém? Vou flechar agora Banguei, tem B É, me bangou Isso aqui é cara de B Não, foi flash deles Errado Tem palácio Caverna 1 Então tem 2B Tem 2 cara aqui Vi nada palácio, nada caverna Tá Tinha 2 aqui Tá estranho isso aqui Beleza Fez trança aqui hein, BT Smocou a janela Smocou a janela Smocou a janela Smocou a liga Tem um aqui na boca Ali minha Recurro Merda L, L Boa Tapete e L galera É B acho É Negócio complicado Pode ter que passar mercado aí Dois tapetes Dois tapetes É, o L pode ter avançado Cuidado aí Tem o cara entrando lá, viu Gal Cuidado Aí ó Morreu L Boa Boa 1 Peguei base Boa em tapete Tá muito estreito esse jogo A C4B Tá aqui, tá aqui a C4B Fora esse nosso rolê dele Em cima Tá mirando ele Tem o lado esquerdo aí, Nack É brincadeira morrer por voz 10 segundos, galera 10 segundos Só ficar vivo Só ficar vivo Só ficar vivo É só ficar vivo Cara, ele se perde na própria situação Que jogo é esse Isso foi incrível É inacreditável É brincadeira, velho É feio, tá ligado É feio O cara conseguiu entrar ele E ir travando o shield Subi van Sério mesmo É feio Eu vi o que foi esse raio Caralho Com dois caras tapete, tá ligado Que beleza, guys Ô, só pra ganhar o pistol Dropa um smoke aqui, ó Mano, mano roubadinho Tá 6x6, vamo aí Alguém dropa Dropa um smoke aqui, alguém E splita ele com o B Bem ali, imagem boa Bem ali Bora, bora na serenade Vou smocar ali Vou smocar a janela Vocês splita pra mim Vem, gente Ué Tá parecendo que é difícil, velho Vem pro L, Galo A minha, porra, velho Não era B, B Eu entendi que era escadeira, velho Eu entendi que é escadeira, velho Eu também Bora, bora, bora Vai, vai, vai Pra mim era B, cima e L, velho Um tobogás partiu Forrest 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 Forrest, zoado Forrest, zoado ainda Morreu Caraca Eu vou operar Ele tá vivo ainda? Não Não, não Já tapete, hein Meu Deus Nossa Que loucura, cara Que loucura Caramba, velho Quase fui operado Beleza de pistol O jeito de não perder é essa mesma Mas tá vendo? Se tivesse ido todo mundo pelo L Tinha dado merda Dropa o smoke Dropa o smoke Dropa o smoke Já dropei Já dropei Já dropei Eu não tenho Então vai ficar sem Tem duas aí Não tem duas não Não tem nem Dropa o smoke Tem alguém na AI Nada meio, hein Não fizeram nada meio Não quero que morra, velho Não quero que morra, velho Pra não passar Paguei ele Vamos, galera Splitar Base 1 é armado, tá? É Esforçaram Tem cabecinha Tem areia Tem base Eu smoke e faço enter Que good é Nada mais bom Não quebraram nada aqui Nossa Cara, sombra A stack A Eu matei um liga Ô, Dani Você é C4, tá? É C4, cara Tinha um palácio Vou botar palácio A Aqui o último Digo Tinha um cara Na cada aqui Comprou no eco Eles compraram 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 Era em P9 E Ivo Todos os rounds É só pedir Tá telando aí, Dani? Não Tá vazando, irmão Legal, dá um smoke Foi Entra 2x2 na AI Eu vou smocar as duas 3x2 na AI Na explosão 3x2 na AI Só surpreendendo Tá Tá Let's go Tá com a bomba Em BT Nem comprei recurso Tá, vou chegando Vai 2x2 Vou flechar por cima Que isso? Não, não Cagou mesmo Não, caguei Entrou? Então bora Bincadeira 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 Ah é pro seco É pro seco Não problema Ah, velho Nossa, calma Bincadeira, cara Você tava com um de live Não, é brincadeira Não foi, não foi pro postal Não foi, não foi pro postal É brincadeira, cara O melhor é Você tava com um de live É É, é, é É, é Eu tô falando sério, por Dropa uma, pelo menos Não devolve a minha casa, vai Se você falar que é minha, é mentira Não, não Vambora, vambora Aqui é pra quem sabe, ó Ó, aqui é Prezi Aqui é Prezi, velho Quem tem bala pra fazer? Tem bala? Tenho Beleza, rush palácio Rush palácio o resto Mano, eu já vou também aqui, né BT Vai, flash é pra ele Porque eu tô muito no respawn Tá ligado? O cara droppou Acertei Mata a mão Bora Onde tem, Gal? Onde tem? Não vi, não vi Ct Ct Ah, mas Ah, da, 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 da liga, liga, liga Uma balinha levei o meu, velho Uma balinha levei o meu Tocquei cabecinha Vou bugar uma das mofas Ai, que liga Três liga e um base Tá ruim não É que pra plantar isso eu fiz milagre Mas valeu Onde o cara tava aqui? Eu não vi ele quando eu entrei, velho Tá É Não consegui entrar porque meu O cara travou o palácio Guys, entradinha aí, ó Será que cabe agora? E eu faço aqui um Um lurkzinho histórico Fazer esse irmok? Não, não, eu Os cara, tá ligado? Que eu morri por ela eu sei Agora Eu tô falando O cara que matou ele Vai ter irmok Vai ter irmok Isso aqui, Inak, por favor É, ele batendo Smocou a caverna Manda essa gaia aí, Dani Pega essa gaia Manda essas... Pega duas, Slash É, ruxou Ruxou o palácio Até o final, tá? Ele entrou, tipo, na boca Já voltou Voltou a areia Coloquei duas aí Vou bagar uma Baguei uma Baguei uma Baguei uma no céu Tem areia no CT Votes, votes, votes Nada areia Deixar a base Vai ter voltado tudo CT, tá ligado? Bem a minha, viu? Essa brincadeira, bem a minha Volta, volta, volta Volta, volta C4 Pega, ruim, pega, ruim Cabecinha Um, o mercado já voltou Dois B comigo Ué Então foi A, véi É Acabou, acabou Dois B Roda P e um Matei, matei Dá vida, galera Dá vida Cai base, velho Dois B, já tinha um base Ué Eu não escutei o crime Dois B Ah, e foi a cal 2B O cara parece da base Me mata, velho Ah, mas tem perna Legal E a galera Mas tem que saber A hora de falar, né? É, cara Não, tá certinho Não adianta O jogo tá estranhão Desde o CT Isso aí vai acontecer, velho Os caras rodaram bruto Não é, velho Eu entendo a frustração de morrer Mas também não pode O cara que dá info Falar que, pô Brincadeira, né? Não, pô, eu tô ali Tem que me posicionar Eu já penso qual foi a cal, tá ligado, velho? 2B E o tempo que o cara corre, né? Como é que vai ter um base, é? Tá ligado? Só posso falar até a hora que eu morri Aí é que tá Não, não, não Isso vai acontecer Não, eu não vou falar, velho Não, eu não vou falar, velho Não, eu não vou falar Não, eu não vou falar Não, 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 não começa não Vai, você é pro cego Vamo aí, BT É difícil de você, velho Não, queria eu tá vivo E ficar ganhando call Olha, olha Acabou, acabou Olha, calma, calma Na moral, Aliminha Na moral, Aliminha Abriu o lance Esse é onde eu vou ter que jogar, Aliminha Cara Esse é onde eu vou ter que jogar Sério, meu Vai pro ladinho Cai fora, velho Acabou de esmocar a caverna aqui Dani, Cloud9 Vamo fazer Cloud9 aí Pega a C4 Ah, pra fazer o que? Ah, e eu falei Tem que entender o código aí Alar, vai pro outro lado Nada Vamo fazer Cloud9, ó Eu vou entrapalar esse aqui Morreu, Newby Bora Se plantar já é good Se plantar já é good Frente aí Sai do eixo Porra Ué, Dani Era pra você ter ido ver, Dani Valeu, valeu, valeu O B tu não falou pra você ir pro outro lado? Não Relaxa, relaxa Ainda falaram pra plantar agora Oh, oh, dá arma pro Gal Põe pro NAC Se der Eu vou fazer a minha Vamo fazer o que tá dando certo Deixa o me smoke aqui Gal Vai ter direto Que é galinho, Gal Quer galinho Não, não Eu quero Sem zoeira, galera Segue a calzinha, mas vai jogando meio soltinho Ó, ó Vai lagal Ah, que beijo aqui Galera, lembrando Vai L, vai L Puta, BT tá aí, meu irmão Vamo, vamo gasse round Vamo gasse round Vamo gasse round, velho Enxerguei esse round de bola Vai Não, o cara é passar carroça, galera Tá, irmão boa agora, tem que esperar Espera, espera cair smoke Espera cair smoke Espera, vai quebrar, vai quebrar Ó, espera Vai, o B já morreu Um pulou meio, velho Ué Bora Vai queimar, vai queimar no pé É onde Gal Maralho, o cara veio Meio, puxou meio Nossa, já acabou o smoke Ele puxou meio Eu puxou meio Ué Gal Eu tava rato, cara Aí, ó Não, muita fofoca, velho Cara, eu tô falando Não adianta, gente Joga solto Tá dando fácil Ele jogou solto Eu falei que ele foi rato Que é mais solto que isso Mas não adianta um jogar solto Calma aí, calma aí Calma aí Vamo ganhar esse round, BT Tá 3x4, joga solto e ganha, pô Com fogo Aí, ó Pega a próxima info Passa, eu mato Embaixo da fã Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo, vamo Vamo, vamo Meu Deus Já tinha 3x3 Já tinha 3x3 Joga na mira Que a gente é melhor na mira Que os caras, pô Tá bom, tá bom Eu tô patinetando os caras, meu Eu Tão vocês, pô Vamo tá fazendo 5k todo round Era pra tá brigando por kill Vamo, porra Vamo, vamo Não, 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 não Ó, faz o seguinte Deixa eu trabalhar aqui Num lugar que eu não vou falar E vocês ficam do outro lado, tá? Tem uma flash aqui, ó Ou vem junto Vocês escolhem Mas deixa eu jogar aqui rapidinho Tá ligado? Não precisa, não precisa, não precisa, não precisa BT Tá bom, tá bom, tá bom Mas se quiser tem Um L, vai aparecer L Calma Vai aparecer L Calma Duas molotov Duas molotovs já no rato Caer rato Tá no L Tá no L Travou Me smokou, me smokou palácio Ah, mano, eles já gastaram todos os esbocos Ah, não tem mais nada, velho Mano, quer explodir B? Quer explodir B? Se ficar viva é nóis, eu tenho 2 flashs Ou é ruim? Vamo? 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 Do L Passa dele, passa dele que eu mato L Mercado chegou já Foca na mira, foca na mira Foca na mira, foca na mira Calma, calma, para a mira Tem 30 segundos pra matar eles aí Boa Eu sou Costa, tá? Tomando PL, eu acho Comendo ele Sou eu Talvez Chegou no mercado Beleza Vinda Aí, porra Vindo 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 Tomou o tag, tomou o tag Passou pra ti Voltou, foi guardar Vai, vai, Dani Vai, Dani, vai Deixa eu guardar É nóis, caralho Tem que respeitar, pô Que bala, Gal Vindo Vindo Isso aí, isso aí Isso aí, isso aí Esse é meu rinoceronte Fazendo aquele entrezinho Boa Brincadeira, cara Não, eu só preciso que jogou demais Eu só preciso que jogou demais Pega, Madibu Madibu, aqui, ó Ele tava de scout Não, agora eu ia dar W Vou dar W Pega, dropa scout, Nilce Nilce Aqui, ó Dá V Por que que vendeu, velho? O clima é bom, mantém O clima é bom, mantém O clima é bom, mantém O clima já era comprado Não, deixa lá no chão Bate atrás Deixei, guardei lá Pra não pegar Nossa, tô sem colete Dá licença, dá licença Meu Deus, cara Passou jungle É, janela e... Liga Calma, tô chegando Janela e Liga Vou chegar cravando Liga Onde que tava o Alp, cê viu? Eles vieram forte pro meio, tá? Deixa eu limiar seu donão desse meio aí, velho Consegue fazer guindaste? Consegue fazer guindaste? Dá pra fazer, alguém consegue fazer? Que que é guindaste? É jungle Subiu o BT na janela Moscou 5, tá? Moscou, Moscou Só c4 L, L entrando jungle, é... Moscou Vou invocar a janela, galera Já me dá o pegal na hora Tem a flecha na direita da janela, BT? Pra você passar Vai, vai, vai Banguei Fiz barulhos de 2 Fiz barulhos de 2 Bora, bora Gal, bora, bora Boltz, Boltz, Boltz Zerado, zerado Janela, janela Janela aqui Calma, calma Morreu, janela Volta zerado Volta zerado L E Volta zerado Volta zerado 20 segundos Tô volando, tô volando Valeu Valeu Bora, bora Tem 5 A gente... Eles tem que fazer 2 ainda Vambora Caramba, como é que esse cara da... Esse pau, o cara da... Da... Da janela Cô dentro da smoke, Naki Foi, foi isso, foi isso Tá bom Explosão B Confia aí, ó Bora Isso aí Tá, 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 tá Perfeito, perfeito Quem que vai, quem que vai... Não, não faz isso não Não, não faz nada meio Faz atrasado, né Só fazer atrasado Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Pc, vai lá Pera aí Isso aqui ó, uma bomba, mágico Minha Só vai fazer aqui a smoke, Dani Pode fazer alguma coisa aqui, eu acho Pode fazer alguma coisa aqui, eu acho Não, não, não Não, eu vou rushar aqui, BT Eu vou jogar antes que vocês Tá ligado? Vamo... Vamo zk, vamo zk, vamo zk Vamo zk Eu posso fazer joga? Ezek, 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 ezek Ezek, dani, ezek Nada cabecinha, nada cabecinha Pode zk Fecha por cima Agora banger Foguei Ó lá, banco Ó lá, banco Ó lá, banco Ruxou B Rapaziada Batou da TV Base Sentou na HE Bolts Dá pra plantar, tem smoke aí Dois bases Dois bases Dois bases E o Liga É Que isso O cara rushou B O cara rushou B Mas tô lá no CV Demorou também É, por isso que não podia fazer Não pode demorar essas táticas Pra fazer atrasada e tal Vai, são dois rounds Vamo buscar, velho Bora, 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 bora Bora que ainda dá Dois rounds sim, velho Tá de boa, tá de boa Nada mid Vamo jogar junto É, ele tem É, ele tem É, ele vai aparecer Na real tem que separar mesmo Vai, Gal, abri Tá querendo, tá querendo Ele tá chamando pro outro Tem um na direita, eu acho Quem é que tá aqui? Sou eu Pulo ou vá Eu pego a info agora Cês tradam, tá? Eu tô sem vida Dane BT Eu dou a vida, cês matam o cara, tá? Tá Espera um pouco, espera um pouco, BT Espera um pouco, vem Bora, fui Atrás do bombe aí Bora, BT Bombe, bombe, isso Treina, treina Costa já, já tem rato Pegou a C4 no rato Pegou a C4 no rato Pegou a C4 no rato Baguei pro L C4 a gente resolve depois Mata esse cara que tá indo na B Tá de boa, tá de boa Dá tempo Não gata de smoke não Talvez os dois ratos, tá? Não, a Mercado é não Um Mercado e um C4 Mercado e C4 rato 2x2, tá? É de vocês Ah, passou Aí não, aí não Muito duro, velho Não pagou aqueles 4 que tava devendo ainda, hein? Não acreditava Menos 2 Ninguém vai subir, velho Menos 2 por enquanto aí, velho Não, os cara tava jogando todo estranho isso aí Isso aí não foi culpa de ninguém, não, pô Embora eu tenha matado pra caramba esses trollarem Os cara também tava... O jogo todo estranho, velho